E aí, tranquilo? Quem tá falando é o Zio, pra vocês que me conhecem, trabalha aqui em casa com compra, venda e manutenção de iPhone E hoje um vídeo que, mano, vocês gostam muito aqui no canal, que simplesmente é um vídeo onde eu vou comprar um iPhone Pra quem não sabe como eu acabei de falar, eu trabalho com compra, venda e manutenção, então eu tô direto comprando iPhone E vocês gostam de ver eu gastando dinheiro, vocês gostam de ver eu comprando, e hoje eu vou comprar um iPhone muito barato, um iPhone XR de 64GB Ele tá muito bonito, eu quero mostrar pra vocês depois, só que é o seguinte, mano, eu acabei de acordar Pode ver que minha cara tá até um pouco amassada, porque, mano, eu tô trocando o dia pela noite, tá ligado? Eu tô trabalhando mais à noite e na parte da manhã eu tô acordando tarde, agora inclusive já são 10 horas Eu ainda tenho umas coisas pra fazer antes de pegar esse iPhone, eu tenho que cortar o cabelo Eu vou levar vocês junto comigo pra fazer essa correria aí Mas antes, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá esse iPhone, vou mostrar quanto que o cara tava pedindo E depois eu vou falar pra vocês quanto que eu comprei, tá? Tô comprando ele muito barato, abaixo do preço que o cara anunciou Vamos ligar o Mac que eu nem liguei ainda, mano E uma coisa, mano, pra quem nunca teve Mac, vou falar um negócio que é ruim, ficar trocando pilha, tá ligado? Isso aqui é um negócio chatinho, mano Rapaziada, esse aqui é o iPhone, tá ligado? Deixa eu só fechar aqui a conversa dele Esse aqui é o iPhone, ele, mano, ele tá realmente muito bonito por foto Mas vocês sabem, pode acontecer mil coisas durante essa negociação, eu não sei se eu vou conseguir comprar esse iPhone Tomara que dê tudo certo, vamos ver, vamos testar pra saber como que ele tá E aqui tá falando que ele tá tudo certinho, com caixa, carregador, bateria 89 Tá realmente muito bonito E, cara, eu falo pra vocês, deu um trabalhinho achar esse iPhone aqui nessa cor Que esse aqui, na verdade, eu não vou pegar nem pra revender por enquanto Vou pegar pra minha esposa, porque ela tava com o iPhone A gente acabou vendendo o iPhone dela, então ela tava querendo o mesmo Tipo, ela tava com o XEI, só que era vermelho Ela queria um branco, ela vendeu o dela, e agora a gente tá atrás do branco Então vamos ver, mano, vamos ver se vai dar certo Já marquei o cara, eu marquei pra meio-dia e meio, tá? Ah, então agora são 10... 10 não, né? Esse meu relógio ali já foi a filhote, hein? 10 e meio agora, então eu ainda vou cortar o cabelo Aí eu vou tomar um banho, eu ia tomar um banho agora, mas eu vou cortar o cabelo Se eu tomar um banho antes de cortar o cabelo, depois que eu sair do cabelo Eu fico cheio de pelinho, mano, muito ruim Então eu vou deixar pra fazer tudo isso depois Inclusive, se você não me segue, vai lá no meu Instagram Que é o Bozeal Vidal, você precisa me seguir lá O link tá aqui, vou te dar aí dois segundinhos pra você fazer isso Vai lá que eu vou te esperar aqui, mano Pausa o vídeo, faz isso, deixa o like aqui também Ah, eu quero saber de vocês, quanto que custa um iPhone XR aí na sua cidade? Ah, esse aqui ele anunciou por R$2,400 Mas a gente conseguiu um descontinho, eu vou falar pra vocês daqui a pouco Já era, rapaziada, dá uma olhada no estado do meu cabelo Também nem pentei, né, mano? Do jeito que eu acordei, eu tô indo lá E é isso, tá ligado? Mano, de verdade, faz um tempinho que eu não saio assim pra comprar iPhone Pra marcar mesmo, deu tudo certo, conversei tudo certinho Que eu tô até em choque, mano Pra quem não sabe, eu já fui assaltado Enquanto eu ia buscar iPhone Então, mano, eu tô meio assim, viu? Então, ao mesmo tempo que pode dar muito certo Da gente comprar um iPhone muito barato, pode ser que dê muito errado A gente cair em um golpe, algo do tipo, tá ligado? Então, é foda, a gente vai ter que tomar bastante cuidado Acabei de chegar aqui, vou lá dar um trato no cabelo, né? Será que vai dar um jeito? Dá pra ficar um pouquinho mais bonito? É, rapaziada, acho que deu uma melhorada, né? O... Rapaziada, isso aí é o Doom, mano Esse cara aí, ó, viu eu quando eu... Viu eu quando eu tava vendendo pão de mel Porque eu não sabia, eu vendia pão de mel Saiu de bike pra entregar, ele comprou todos Ele comprou de tudo Pra incentivar o moleque O cara é brabo, mano Se tiver passando aqui em Limeira aqui, o melhor fabuleiro que vai vir é aqui, mano Acabei de chegar em casa, agora eu vou só almoçar, tomar um banho Que horas são? Que horas são, hein? Dá pra ver aqui enquanto eu tô gravando 11h28 não vai demorar um tempinho ainda Mas meio de e meia a gente tem que tá lá no shopping Rapaziada, eu já saí do banho Mas as coisas já começaram a dar um pouco errado E aí que eu começo a ficar um pouco preocupado Deixa eu só ligar a luz Por quê, mano? Porque, como eu falei pra vocês Pode ser que vai dar muito certo Pode ser que vai dar muito ruim Pode ser que não vai rolar E eu fico sempre meio apreensivo Estou torcendo pra dar certo Quero muito mostrar pra vocês o celular Porque parece que tá muito bonito com nota, caixa Só que é o seguinte, mano Eu tava conversando aqui com ele Vou mostrar a conversa pra vocês agora, ó Bom, tô aqui no meu WhatsApp Isso aqui era ontem, ó A hora que eu tava conversando com ele E hoje eu perguntei pra ele se tava tudo certo E ele falou, beleza Meio dia e meia Só que aí ele mandou isso aqui O Zé, eu posso tirar uma dúvida com você? E aí ele explicou o caso dele O que que tá acontecendo Ele colocou lá pra fazer o backup E não tá conseguindo, certo? Então a gente vai ter que esperar um pouco Pra ele não perder as coisas dele E nisso já vai dar uma enrolada O que era pra acontecer agora meio dia e meia Agora são 11h Agora são, não, né? Isso aqui foi 11h49, 10h para as meio-dia O que era pra acontecer agora meio dia e meia E agora, ó, já é 12h27 Não vai acontecer agora Então a gente teve que deixar pra mais tarde E aí que começa a ficar um pouco preocupado Então aqui tá no meu WhatsApp Ele mandou ali tudo certo, ó Tá fazendo ali o backup Mas, mano, vamos torcer pra ser realmente isso Pra não ser nenhum probleminha com o celular Vou aproveitar que eu ganhei um pouco de tempo agora Na parte da tarde Eu tenho uma reunião só 3h Eu tenho outra reunião Nossa, hoje eu tô cheio de coisa Não sei nem que horas que eu vou buscar esse celular Eu tenho uma reunião 3h E eu tenho uma reunião 7h da noite Então, mano, não sei como que vai ser Eu vou tentar dar adiantada aqui Fazer umas thumb Trabalhar um pouco aqui Que eu tenho bastante coisinha pra fazer E eu não sei nem que horas Que a gente vai conseguir pegar esse aparelho Então já começa a ficar um pouco enrolado Não sei se vai dar certo Mano, vamos ver Vamos ver o que vai rolar Mano, agora são 8h e pouco Acabei de sair de uma reunião Hoje foi o dia da reunião Hoje eu tive duas reuniões E a última acabou agora Tem parceria forte vindo aí E agora, mano Eu vou... Vou lá buscar o aparelho, mano Depois de todo esse tempo A gente tá indo no shopping agora 8h e pouco pra ir buscar Vamos ver se vai tá tudo certo, hein? Vem de chegar, rapaziada Eu tô aqui no estacionamento do shopping Vamos ver se não acha o cara logo Rapaziada, vocês não tem ideia do que aconteceu, mano Não deu errado, tá ligado? Não deu errado totalmente Ainda vou ver se consigo recuperar isso Na verdade o que aconteceu foi o seguinte Eu esqueci que agora tem limite pra fazer Pix Eu ia pagar no Pix E não consegui transferir pra ele Essa é a realidade Ou seja Vou ter que passar no banco da caixa Ver se eu consigo alterar um negócio lá Numa agência Pra saber se eu vou conseguir realmente Chegar esse iPhone Que ela tá esperando aqui Um tempão E tá só com o iPhone 7 ali Todo... Só o pop Porque esse iPhone vai ficar pra ela, na verdade, né, mano? A gente trabalha com revenda Mas esse aí exclusivo vai ficar pra ela Porque eu vendi o XR dela Então ela tá com o iPhone 7 ali provisório E é isso Eu preciso ir numa agência Pra conseguir recuperar E B, ó Rapaziada, vocês não sabem, mano Acabei de passar na agência Tá tudo fechado Procurei outra agência pra passar Também tá fechado Mano, não consegui comprar hoje, mano Olha essa compra, tá ligado? Era pra eu ter comprado meio-dia Não deu certo Aí a gente esperou pra tarde E a tarde a gente esqueceu desse pequeno detalhe Que é... O limite, mano Porque agora tem limite pra fazer Pix, né? Então não dá pra fazer Era... Depois vocês vão saber o valor que é Mas tipo, era um valor considerável Até alto Não deu certo, mano Não deu certo Não conseguimos comprar ainda Então esse vídeo vai ter uma continuação amanhã E... A única coisa boa é que a gente comprou o McDonald's É, a única coisa boa é que a gente passou no Mac Comprou o Mac E agora a gente vai comer Mas, mano Olha pra você ver Sei lá Eu já tô meio que... Sabe quando parece que não é pra comprar o iPhone? Não sei É... Mano, tá complicado Não sei mais se a gente vai conseguir comprar esse iPhone Tô torcendo pra conseguir Mas... Tá osso, tá osso, tá osso Então... Pra vocês vai passar rapidão Até amanhã Vamos Fala, rapaziada Mano, já é outro dia Chegou outro dia E eu já tô indo buscar esse iPhone Agora são 9... 9 e 10 Por aí Eu marquei com ele 9 e 15 ali no... No mercado Porque o shopping ainda tá fechado E hoje tem que sair esse iPhone Porque, mano Simplesmente... Já tá uma novela esse iPhone, tá ligado? Quem acompanhou no Instagram Ela tá ligado Tá uma novela de verdade esse iPhone Vamos ver o que que vai dar Tô chegando já no lugar Tem que dar certo hoje, mano Tem que dar certo esse iPhone aí Até que enfim, mano Nossa, tô louco pra chegar em casa E mostrar ele pra vocês, mano Esse aqui deu trabalho demais Cê tá louco, mano Vou abrir aqui rapidinho Só pra vocês dar uma olhada Esse aí é o iPhone Tá com trinca aqui na película Que a gente já até viu Chegando em casa Eu vou mostrar tudinho pra vocês, mano Aqui é o Mac da minha cidade, rapaziada Então, vamos lá, rapaziada Ele tá com a caixa Esse aqui é o aparelho A caixa, inclusive, tá, mano Muito bonito O moleque é muito cuidadoso E vamos lá Abrindo a caixa aqui A gente já tem, óbvio O aparelho aqui Tá com uma capinha E tá com a película Que, inclusive, eu vou tirar daqui a pouquinho Que é aquela película que tá trincada Aqui dentro da caixa Pra você ver quanto cuidadoso o cara é Tem até aquele plastiquinho Que vem quando o cara compra o celular Mano, tá, tipo Tudo certinho Pra vocês terem ideia Se liga, ó Tem até os adesivos, mano Tá até com os adesivos aqui ainda Tá vendo? Tem até os adesivos aqui O que mais tem aqui dentro da caixa Tem o carregador original Bonitinho Tudo certinho A caixinha, a fonte E o cabo São originais E, mano Tinha também o fone de ouvido Só que o fone de ouvido Ele tava com detalhezinho O cara, ele pediu Ele falou Mano, vocês vão usar lá Se vocês não for usar Se puder deixar pra mim Aí eu falei Deixei lá com ele Mas tava até com o fone de ouvido Tá ligado? Então a gente ia apagar aí 2.250 no aparelho Até com o fone de ouvido completo Lembrando que também tem a nota fiscal Ele mandou o PDF pra mim No meu WhatsApp Já com a nota fiscal do aparelho Então a gente pegou Até com nota E agora vocês vão ficar de cara Com o estado desse aparelho aqui, mano Vou colocar as coisinhas aqui Pra mostrar melhor pra vocês Ó, vamos lá Vou tirar aqui a capinha Ele veio com essa capinha também Uma capinha inclusive Diferente Tá ligado? Porque geralmente Essas capinhas Que não são aquelas comuns Que a gente geralmente Vê com o iPhone O interior delas São de silicone Ou algum plástico E geralmente mancha E essa aqui por dentro Tem um veludo assim Como as outras Então mano É uma capinha super da hora Pra usar Muito legal Preta E tem uma pegada Muito legal do aparelho Deixa eu tirar essa película A gente já tirou ela Um monte de vezes Ela tá até torta Tirei lá pra confirmar Que não era um trinco Na tela, né Que a gente precisava Ter certeza Apenas você vai comprar O aparelho E de repente Na hora que você Cara, você acha Que o trinco é na película Depois você vai ver É um trinco na tela Aí dá ruim Mas mano Ele tá impecável Ó Isso aí é o aparelho A tela não tem tipo Nada Não tem um detalhe Aqui é tudo sujeirinha Da película Vocês estão vendo aqui A película tava torta Pra caramba Vou deixar a tela Toda manchada de dedo agora Mas mano Tá tipo Sinceramente mano Tá impecável Tá demais Ó Dos lados Aqui embaixo também Em cima E atrás Mano Tá tudo Deixa eu passar um paninho aqui Mano Olha como que ele tá bonito Tá muito da hora Vamos mexer um pouquinho nele E vou mostrar pra vocês Aqui algumas coisas Vamos lá Saúde da bateria Vou chegar aqui Vamos aqui vir em bateria Saúde da bateria dele Tá em 89% Ele já tá no iOS 15 Pelo que eu tô vendo aqui Pelo que eu tô sentindo Cara Muito rápido Muito rápido As câmeras também Tão tudo funcionando certinho Vou mostrar aqui pra vocês Tudo funcionando Qualidade tipo Mano Sem parar os PCIphone Que a gente comprou Realmente tá muito bonito Fazia tempo que eu não vi Um aparelho desse estado Com caixa Veio completo Caixa Nota Carregador Não veio o fone Porque eu decidi deixar com ele Mas tinha o fone também Mano Tá bonitão Outra coisa que tá funcionando Também é o Face ID Funcionando Desbloqueou normal Tá vendo Desbloqueei facial Mano O aparelho realmente tá tipo 100% demais Mano Tá muito bom Top demais Mano Esse aparelho aqui Deu muito trabalho pra gente comprar Eu confesso pra vocês Que nessa compra Mano Eu fiquei um pouco apreensivo Achei que não ia dar pra comprar E eu tô até um pouco perdido No vídeo aqui Não sei nem que parte Que eu parei ontem Foi uma loucura Mas enfim mano Conseguimos comprar um iPhone XR Eu ia falar iPhone X Compramos um iPhone XR Muito barato aí Por R$2.250 Tudo certinho Mano Impecável 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 Muito bom A gente teve muito problema Pra comprar Foi uma compra realmente Um pouco complicada Porque a gente Na verdade foi só Atrasos né Porque era pra pegar meio dia E depois deixou pra tarde E a tarde Não consegui fazer transferência Pelo Pix Porque tem um limite lá Que agora à noite Não dá pra fazer Uma transferência alta Então À noite não tem como fazer Mais transferência de Pix Transferência de R$2.200 Por exemplo Então A gente tentou outras formas Pensei em sacar Mas também não tinha como Mano Foi mó loucura Até que a gente conseguiu Marcar hoje cedo A gente passou na agência Por que eu tive que ir na agência Rapaziada Porque lá na agência Talvez eu conseguiria Desbloquear Aumentar o limite Através do caixa lá Do caixa que fica lá Lá fora A agência não tava funcionando Lógico Tava de noite Mas os caixas que ficam lá fora Talvez estariam E talvez através do caixa Conseguisse fazer uma transferência Porque ele também tinha Conta no mesmo banco que eu E na hora que a gente tava lá Mano Tipo Tava tudo apagado A agência Tá ligado A agência que a gente foi E tinha um botão pra abrir a porta E eu fiquei apertando o botão Um monte de vezes E a polícia passando Vendo eu e a Letícia Na frente da agência Parecia que tava querendo Roubar a agência Foi mó loucura Deu muito trabalho Mas enfim Eu conseguiria lucrar Mais ou menos aqui Uns 300 reais No mínimo Nesse aparelho aqui Acredito que uns 300 250 dá pra lucrar Mas esse aqui Por enquanto vai ficar com a Letícia A gente pegou mais Por conta dela mesmo E vou pedir pra você Se inscrever no canal Deixar o like Me siga no Instagram Porque de vez em quando Posso alguma coisa lá também Sobre iPhone E se você tem interesse Em comprar algum iPhone com a gente Tem o Instagram Maçã de Ouro Que eu vou deixar aqui embaixo Também na descrição Tá tudo na descrição Se você quer aprender manutenção Qualquer coisa Inclusive eu tô gravando um vídeo agora Peguei umas peças ali Pra eu trocar matéria Uma bateria Vou gravar pra vocês É isso Até a próxima Valeu Falou rapaziada